O Grupo Valori está completando 10 anos de soluções em gestão de negócios, seleções e formação de liderança. Com o apoio da Valori, aumentamos o comprometimento da equipe nos processos da instituição. Iniciamos um programa para desenvolvimento de líderes. E hoje o Grupo Valori tornou-se um parceiro indispensável. Parabéns pelos 10 anos. Transforme a história de sua empresa em um case de sucesso. Grupo Valori. Soluções que somam valor.